Com pouco mais de um ano de casa, o Restaurante Brasileiríssimo oferece o melhor da comida brasileira, com um toque cabufriense. Além da culinária, nosso trabalho é fazer um ambiente agradável para que sua família possa se sentir em casa. E com o Espaço Kids, seus filhos vão poder se divertir, enquanto você degusta os melhores pratos, com o direito a uma bela paisagem e um pôr do sol de tirar o fôlego. Venha nos conhecer! Boulevard Canal nº 140 Cabo Frio, peça pelo Delivery, 22-2041-2576. Restaurante Brasileiríssimo, o melhor restaurante de comida regional com um toque cabufriense.